O Nossa Terra, Nossa Gente veio à Serra Catarinense. Nós estamos em São José do Serrito, uma cidade que, muito além de ser privilegiada pela natureza, é dona de uma riqueza de valor incalculável para a história do Brasil. E você vai conhecer tudo isso com a gente a partir de agora. Seja bem-vindo ao Nossa Terra, Nossa Gente! Localizado no Planalto Serrano, às margens da BR-282, São José do Serrito está a 33 quilômetros de Lages e a 242 quilômetros de Florianópolis. Atualmente, são cerca de 10 mil habitantes vivendo na cidade e 80% dessa população reside na área rural. São José do Serrito é um município estritamente agrícola. Hoje, nós podemos dizer que a pecuária está em grande desenvolvimento e também outras partes da fruticultura estão se desenvolvendo bastante. Muitas famílias ainda são descendentes de famílias dos tropeiros. Então, eles levavam produtos cultivados aqui na nossa região. Fumo, né? Fumo, o próprio charque e outros produtos, eles levavam para o litoral e de lá traziam mercadorias que nós não tínhamos aqui. Tem muita diferença o que era São José do Serrito naquela época da ocupação para o que é hoje? Podemos dizer que São José do Serrito evoluiu muito, tanto na parte cultural, né? Muitas coisas novas surgiram, mas ainda no nosso município tem características lá da época da criação do distrito, por exemplo, lá de 1927. Um belo tesouro para cá. Realmente, São José do Serrito é uma terra que a gente pode procurar e realmente vai se deliciar com as tradições, com a cultura que existe no nosso povo e nas nossas características próprias da nossa região. E é exatamente aqui, no ponto mais baixo do rio Caveiras, em Passo dos Fernandes, que passavam os tropeiros que vinham do oeste a Lages. É isso mesmo, né, São Paulo? Isso. Eles tinham um segmento que eles cuidavam muito dos marcos do rio. Entendeu? Teria as duas pedras que seriam o marco deles. Estão lá, intactas ainda, entendeu? Tem a pedra dos homens e das mulheres. São aquelas duas ali no meio, né? São as duas que estão lá. Por volta de 1945, foi feita a ponte. Mesmo assim, continuava o passo pela água, passaria por baixo da ponte e sairia aqui. Essa era a única via de acesso antes, né? Isso. Era o maior ponto de ligação, seria nesse passo. Então, esse rio tem muita história, né, dessa travessia que enriquece a nossa cidade, no caso, o nosso município. E toda a força desse rio vai ser transformada em energia. E como transformar essa força, a força desse rio, em energia? É, a água, ela é barrada, né, através da barragem. Ela passa pelo canal, pelo canal de adição, essa estrutura que está atrás aqui de nós, e é conduzida pelos condutos forçados até a casa de força, né? Passa pela turbina e os geradores, e a partir daí, ela é transmitida e entra no sistema interligado nacional. A gente usa a natureza, nesse caso vai ser usada a natureza, para transmitir energia para... qual capacidade, assim? É, a força da água, né, que acaba ajudando a gerar energia nas turbinas, e ela vai ter capacidade para atender uma população de aproximadamente 180 mil pessoas. A gente vê que é uma área, é uma obra grandiosa, e não deixa de ser, de alguma forma, causa algum impacto. Ela é bem no meio da natureza, tem vegetação, tem animais. Como que vocês lidam com isso, para não causar um impacto tão grande, assim, na natureza? Sim, nós temos toda uma preocupação, né, desde o momento, desde o início da obra, né, os programas ambientais que nós temos que trabalhar estão sendo implantados, né? e depois, depois da obra pronta, vai continuar sendo monitorado. Então, existem vários programas ambientais, né, e a nossa preocupação é imensa, né? As áreas que já foram ocupadas, a gente trata através de... os taludes são tratados com plantio de grama, né, é feito drenagem, enfim, para... de tal maneira que a gente possa diminuir ao máximo, né, os impactos que possam ser gerados. E no próximo bloco, a gente vai conhecer alguns lugares muito especiais aqui em São José do Serrito. Entre eles, o que é conhecido como a cidade perdida. A gente já volta. A gente já volta.